O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos. O Unicef reforça a importância do Brasil investir fortemente para evitar retrocessos, reduzir desigualdades e garantir que cada criança e adolescente tenham todos os direitos assegurados. Sobre isso, eu vou conversar com a Florence Bauer, ela que é representante do Unicef aqui no Brasil. Já aparece aqui na minha tela, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. Já lanço a minha pergunta para deixar o nosso público muito bem embasado. Queria que você explicasse um pouco da situação do ECA, o que é e o que ele representa para os nossos jovens e também para as nossas crianças. Florence. Obrigada, Rafael, pelo convite. O ECA, ele representa uma mudança histórica e muito profunda na forma como a população começou a olhar para a criança. Ela nasce, na realidade, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que é o tratado de direitos humanos mais universal da história da humanidade. Então, naquela época, o Brasil muito rapidamente estabeleceu o ECA, que é uma legislação, uma das mais sofisticadas que existe no mundo, onde as pessoas começam a reconhecer que a criança, um ser humano, numa fase muito específica do seu desenvolvimento, com direitos que são diferentes dos direitos de um adulto. Ou seja, deixa de ser um pequeno adulto, propriedade dos pais, para passar a ser uma criança, um ser humano, com as suas necessidades e os seus direitos específicos. Então, uma mudança muito profunda que, a partir daí, permitiu ao Brasil ter avanços, assim, consideráveis em uma série de indicadores, incluindo a educação, a saúde, como a imunização, por exemplo, o registro civil. Então, é um momento realmente histórico quando estamos celebrando esses 30 anos, Rafael. Florencia, como que o Estatuto acaba agindo nessas frentes? O objetivo é levar essa criança para a escola, esse adolescente, e rodeá-lo aí, para que ele tenha todos os direitos garantidos durante essa fase de formação? Isso. Ele define uma série de direitos, um deles, por exemplo, é o direito à educação, para todas as crianças, todas as adolescentes, de qualquer lugar, sem nenhum tipo de desigualdade. Então, a partir daí, o Brasil, por exemplo, teve avanços fenomenais. A exclusão escolar, que era de 20% naquela época, ela passou a ser de menos de 5%. E, ao mesmo tempo, o Brasil aumentou o número de anos de escolaridade obrigatória. Ou seja, um avanço muito importante que foi alcançado nesse período. Agora, do outro lado, esse quase 5% de crianças e adolescentes que estão fora da escola representa 1,7 milhões de crianças e adolescentes, que é um número considerável. E, realmente, é necessário ir atrás de cada um deles. E, nesse período agora de pandemia, onde a maioria das crianças e adolescentes ainda estão fora da escola, que as escolas estão fechadas, assim, que são medidas que foram necessárias por causa da pandemia, estamos preocupados com o desafio de trazer as crianças e adolescentes que estavam na escola, de trazê-las de volta na escola. A gente está vendo um risco de perder algumas dessas crianças. Então, por isso que, mais do que nunca, é importante fortalecer o Estatuto da Criança e Adolescente para ter esse compromisso com as crianças e adolescentes. E, no âmbito da educação, passa, por exemplo, pela preparação das escolas para que possam reabrir nas melhores condições, assim, com lugares para higienização, para poder continuar a prevenir a expansão do Covid, mas para permitir que as crianças e adolescentes possam ter acesso à educação. Florence, você falou desse período de pandemia que a gente ainda vive, e essas crianças estão no meio disso tudo, elas estão fora da escola nesse momento. A gente vive num país onde a desigualdade é enorme, principalmente envolvendo os negros e os mais pobres. Você acredita que isso vai acentuar um problema que a gente já tinha e não conseguia resolver com tanta eficácia? Em cada indicador, efetivamente, no Brasil, podemos ver que tem uma questão de desigualdade muito forte pela questão de raça, sim. Por exemplo, no trabalho infantil, ele afeta muito mais as crianças negras, pardas, indígenas, duas de cada três dessas crianças que estão numa situação de trabalho infantil, elas são negras ou pardas. E a gente vê isso em todos os indicadores. Inclusive, um indicador, um dos mais trágicos, assim, em uma área no qual o Brasil ainda não conseguiu avanços significativos, é o número de adolescentes que são vítimas de homicídios, que são quase 10 mil por ano, e 80% deles são negros e pardos. E nessa situação de pandemia, onde vemos riscos que a pobreza possa aumentar, que a exclusão escolar pode ser também, poderia aumentar se a gente não conseguir localizar todas as crianças que estão fora da escola, a violência aumentou. Enfim, então, estamos vendo um risco maior, efetivamente, que as desigualdades aumentam, ainda mais num país que já tem desigualdades muito importantes. O que preocupa, Rafael, é que essa crise, essa pandemia, nessa pandemia as crianças e adolescentes não são as mais visíveis, porque a gente sabe que o vírus do Covid, ele é mais grave para pessoas de idade, não é tão grave para crianças e adolescentes. Então, elas passam sendo bastante invisíveis quando são elas que mais sofrem os efeitos secundários da pandemia e, como falei, com esses riscos que estamos vendo de aumento da pobreza, de aumento da exclusão, aumento da disparidade e da violência. Por isso, mais do que nunca, o Brasil tem que fortalecer a implementação do Estatuto de Criança e Adolescente, com uma legislação muito sofisticada, e, mais do que nunca, aplicar o princípio da prioridade absoluta na hora de definir orçamentos, por exemplo. Então, as linhas como educação, saúde, que têm suas linhas orçamentárias, são as que precisam ser priorizadas para poder evitar de perder uma geração, que é o maior risco que estamos correndo nesse período. Flores, se os números não são bons, mas a gente fica aqui muito na expectativa para que a gente tenha um horizonte e também um futuro muito melhor dessa situação que nós vivemos atualmente. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade. É importante que cada brasileiro conheça o ECA e como ele é fundamental para nós. Você gostou dessa entrevista? Então, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Tem um sininho de notificação logo aí embaixo. Clica nele e você automaticamente vai receber todas as informações, esses conteúdos que foram postados aqui pela Record News. E sempre levar a informação para onde você estiver.